Alguém pode abrir isto? Calma, eu estou aqui. Sai! Meninos, já acabaram de jogar? Sim! Eu sou aí. O melhor do mundo vive lá em casa. A direta televisão do Mel e tem um iPhone 5S por apenas 8,99€ por mês. Vá a mel.pt O mundo é mel. O mundo é mel.pt